Diga pra ela, eu estou mais forte nessa noite Fala pra ele, olha, você é um valente Em Deus você é mais que vencedor Amém? Olha pro seu nome, diga pra ele Tudo posso, mas que ele me fortalece Tô aqui no show da Aline Barros Doce da França Paulinha 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 O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. 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 O Brasil. O Brasil. Amém. 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 Amém.